Já tive várias relações Mas tu és a única paixão E apesar de todas as discussões Só tu mexes com meu coração Só tu Fazes-me gritar que eu te amo E tu completas o meu erro E eu não tenho Como negar que tu és a perfeição Para os meus olhos Adoro a maneira como me encaixo ao teu lado Ivanca, é como tu ficas quando eu me zango E apesar de tudo dizes não te largo E eu sinto E sou eu quem tu amas Apesar de tudo sou eu quem vai estar lá Quando ter as costas sou eu quem vais precisar Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Apesar de tudo Apesar de seja o meu pedaço de stress O meu mundo é preto e branco Se não estás bem por perto Sem colorir a história virão mistérios É o que eu sinto no tempo em que eu te espero Sempre que tu é em casa Sempre que tu é em casa E eu não tenho como negar Que tu és a única paixão Para os meus olhos Minha nega Só tu mexes com meu coração Adoro a maneira como me encaixo ao teu lado Antes de namorado Saiba que eu sou teu melhor amigo Eu sei Sou eu quem tu amas Apesar de tudo sou eu quem mais está lá Quando ter as costas sou eu quem vais precisar Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Quem vai te amar Quem vai te amar Quem vai te amar Quem vai te amar Me fazes bem Apesar de seja o meu pedaço de stress Sou eu Sou eu Quem vai te amar Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem vai te amar Quem vai te amar Quem vai te amar Me fazes bem Apesar de seja o meu pedaço de stress Tu és 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 o meu pedaço de stress